Aproveitar para convidar todos os farinhenses, para que sábado estejam juntamente conosco aqui, dando esse prazer de prestigiar o município de Caxias, o suminário das entregas, convidando para a festa com o Léo Magalhães e com o Paulo Lemes da Ásia de Águia. Eu tenho certeza que será uma grande festa, com segurança acima de tudo, com todo o aparato necessário para que Caxias possa externar em todo o estado do Maranhão como uma das cidades que mais desenvolve atualmente. Contamos aí a São Luiz, Janaína Soares. Parabéns pela Caxias.